O que era para ser uma competição entre escolas se tornou caso de polícia. No vídeo, alunos que estavam na arquibancada do Ginásio de Esportes Lacerda Braga, em Paranavaí, acompanhando os jogos escolares municipais, em um momento do jogo, começaram a proferir xingamentos contra os atletas de um dos times que estava na quadra. Em um momento do vídeo, é possível ver que os torcedores adversários chegam a encostar na rede de proteção e começam a falar com o atleta que estava sentado no banco de reservas. Ainda na tarde de ontem, três pais procuraram a 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí para registrarem um boletim de ocorrência sobre o caso. Em nota, a Prefeitura de Paranavaí disse que irá abrir um procedimento para apurar a possível ofensa. Segundo a Prefeitura, será criada uma equipe multidisciplinar e os envolvidos serão ouvidos. O Sindicato dos Professores e Funcionários das Escolas do Paraná lançou uma nota cobrando uma posição da organização do evento para que casos como esses não voltem a acontecer. É muito triste porque racismo é crime, é um crime inafiançável a partir da nossa Constituição de 88. Mas parece que está se naturalizando aí fazer as ofensas, chamar de macaco, chamar de outras ofensas, jogar casca de banana, que não foi o caso da casa de banana, mas chamar de macaco isso aconteceu. E também, em função da classe social dos estudantes, favelado, morador de periferia, comedor de bolacha, coisas que são ofensivas, que desqualificam os estudantes. Então, essa prática, ela é uma prática inadmissível. Por isso, a nossa moção de repúdio, e aí também tomou parte na moção de repúdio, a APP Sindicato, tanto a direção estadual, quanto a direção regional, quanto a estadual. Tanto é que nós acionamos aqui o chefe de núcleo e a pessoa responsável, quanto o próprio secretário estadual de educação, Rony, para que tomasse atitudes em relação às investigações, apuração e também medidas educativas. Obrigado.